Olá pessoal, hoje unboxing do CoolTouch e da Evercool. Eu gosto muito dessa marca, a qualidade dos painéis Touches dela são muito bons e esse aqui é um modelinho específico de quatro baias só. Normalmente vocês viram no canal o modelo de duas baias, ele ocupa duas baias. Esse aqui é interessante para quem tem um gabinete que às vezes só tem duas baias, então uma vai com um gravador de DVD e a outra você pode colocar ele, certo? Ou até gabinetes que tem uma baia só e às vezes você não utiliza gravador de DVD, afinal de contas hoje em dia não é mais tão útil assim, né? Com pendrives de 64, 128 GB e até mais, o DVD, Blu-ray se tornou uma tecnologia quase que obsoleta, certo? Então vamos ao unboxing. Eu sempre gosto de abrir as caixas com muito cuidado, afinal de contas, ser profissional não é abrir as coisas rápidas ou qualquer coisa assim, é trabalhar direito com atenção e carinho com todas as peças, certo? A gente não tem que ser desleixado ou faltar com cuidado com as peças, isso é muito antiprofissional, ok? De cara, o manual é bem grossinho, mas vários idiomas, mas bem especificado, mostrando as conexões corretamente. O segredo de se montar esses painéis TOTS estão mais na sua organização do cable management do que na dificuldade dele em si. Os parafusos em inox, né? Para fixação do mesmo, deixa eu ver no resto da caixa se tem mais alguma coisa, não, é só. Tá aqui. E aqui, o painel TOTS. É, como eu disse, sempre bem feito. O painel, né, com a proteção aqui, ele é TOTS, você vai encostar o dedo aqui. Do outro lado, o controlador dele, esse painel, ele muda de cores, ele tem suporte a sete cores diferentes, que são elas, vermelho, verde, amarelo, azul, roxo, azul claro e branco. E desligado, né, você pode desligar ele também, para não ficar te incomodando aquela luz, caso, né, a posição do seu gabinete incomode, ou tem alguém dormindo do seu lado e tal. Um conector só, para todos os cabos, até bem simplificado isso. Aqui, vamos checar o tamanho desses cabos e a qualidade dos mesmos. Ó, é, o chicote deve ter mais ou menos, quase um metro, né, isso é bom. O padrão de conexões são, é, observei, isso aqui é muito legal. Primeiro, tá nomeado qual que é cada um, e esse controlador, ele suporta tanto modelos de cooler Molex, certo? Tanto modelos de cooler de dois pinos, de três pinos, ou quatro pinos. Isso aqui é espetacular. Né, isso faz com que ele seja completamente compatível com qualquer modelo de cooler que você utilizar no seu gabinete. O cabo vem nesse, em chicote, então você pode só abrir de acordo com a sua necessidade, né, com isso simplificar o acabamento dentro do gabinete. É muito importante ele ser dessa forma. E esse outro cabo aqui, é onde vocês vão ligá-lo na fonte de alimentação do computador, para alimentar a funcionalidade dele, ok? Terá um vídeo no canal com uma máquina utilizando ele, eu estou montando essa máquina, e vocês verão exatamente como ele funciona. Então, fiquem atentos nesse vídeo também, certo? Nós temos agora um aplicativo para o canal, para toda vez que tiver vídeo novo, vocês serem avisados no navegador, ok? O link está aqui na descrição do vídeo, para vocês baixarem esse aplicativo e acompanharem os nossos vídeos, e as nossas lives com gameplays, né, que são feitas ao vivo em horários variados, ok? E, claro, como exclusividade de vocês acompanhando essas lives e comentando, eu lendo os comentários de vocês durante essas gameplays e outros tipos de lives, como montando máquinas e afim, certo? É mais uma exclusividade do canal BRX para estreitar cada vez mais esse nosso contato, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo! Obrigada por ter assistido o vídeo, clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal!